Bom dia, comunidade! Neste Shabbat, vamos começar o quarto livro da Torá, o livro de Bamidbar, Números, que é chamado de Números porque logo a primeira coisa que a Torá abre o quarto livro é mandando contar o povo de Israel. Deus contou o povo de Israel quando eles saíram do Egito, Deus contou o povo de Israel depois do pecado do bezerro de ouro, Deus contou o povo de Israel antes de entrar na terra de Israel. Deus gosta desse povo e conta a ele toda hora. Por isso esse quarto livro da Torá é chamado de Números, que é pelas várias contagens que Deus manda contar o povo de Israel. Mas os sábios falam para nós que essa paraxá que nós vamos ler o Shabbat que vem é a paraxá que todo ano nós lemos no Shabbat antes de Shavuot. Antes de Shavuot vem sempre a paraxá de Bamidbar. Bamidbar, embora traduzido como Números por causa do assunto, mas a palavra Bamidbar quer dizer no deserto. E os sábios falam que no deserto do Sinai. O deserto do Sinai nos lembra o Monte Sinai que foi a entrega da Torá. Então todo ano antes da festa de Shavuot, que é a festa que nós comemoramos, a entrega da Torá no Monte Sinai, nós lemos a paraxá de Bamidbar, no deserto. Perguntam os sábios, por que no deserto? Por que essa paraxá, qual a ligação que tem deserto com a entrega da Torá no Monte Sinai? Dizem os sábios para nós, Deus entregou a Torá num deserto. No deserto é um lugar que ninguém é dono. Ninguém é dono. Ou todo mundo é dono do que se encontrar pelo deserto, nada que está ali é em dono, ou quem pegar é o dono, certo? Dizem os sábios para nós, a Torá foi entrega num deserto para que ninguém venha dizer, a Torá é mais minha do que sua. Se Deus tivesse entregue a Torá na terra de Israel, por exemplo, todo mundo vai dizer, ah, em Israel, sim, em Israel tem que fazer a Torá. Israel são os donos da Torá, mas como eu estou no Brasil, estou nos Estados Unidos, e então, não, a Torá foi entrega num deserto, num lugar que ninguém é dono, num lugar que não é a cidade de ninguém, não é o país de ninguém, para dizer que todos nós temos igual direitos na Torá. E também uma pessoa não pode dizer, ah, sabe, Rabino, eu vim de uma família não religiosa, eu não tive formação judaica, eu nunca sentei num banco de escola judaica, nunca sentei no banco de uma yeshiva, então eu não tenho como me identificar com a Torá. Ei, a Torá foi entrega num deserto, deserto, um lugar inóspito, um lugar, um lugar, um lugar que, o pior lugar, e mesmo assim a Torá foi entregue lá, para dizer para nós que nada nesse mundo pode parar quando a gente tem vontade de estudar a Torá, ou quando tem vontade de cumprir a Torá. Não importa de que formação judaica você veio, se você tomar a decisão que você quer, você vai conseguir chegar lá. A Torá é de todos nós. É uma herança para toda a congregação de Jacob, para todo o povo de Israel. Certo? Não importa quanta formação você tem, importa que você tenha vontade, e você vai chegar lá, porque a Torá é do deserto, e cada um que chega lá, se torna o dono do que encontrar por lá. Certo? Então vamos receber a Torá nesse Shavuot, que aliás está completando esse ano 3.333 anos, desde o Monte Sinai. E vamos receber a Torá nesse ano, novamente de Akadosh Baruch Hu, com alegria e intimamente, e dessa maneira, fazemos o nosso papel no mundo, e trazer o Mashiach, que ele chegue logo, em breve, se Deus quiser. Bom dia para todos, muita saúde para todos, e somente boas notícias. e somente boas notícias.